Alô, varaneiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei pra falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Pra você que tá ligadinho no canal, muitas informações do Peixe. E o STJD julgou o Santos no dia de hoje e aumentou a pena do Peixe referente aos incidentes na partida contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Você vai saber quantas partidas o Santos vai jogar sem o seu torcedor. Aonde pode jogar? Tudo aqui neste vídeo pra você. Quero falar também sobre Soteudo, que assinou o seu contrato com o Santos Futebol Clube. Será que Soteudo pode ser reintegrado? Vou falar um pouco sobre isso. E o lateral esquerdo, Dodô, se despediu do elenco do Atlético Mineiro no dia de hoje. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda Futebol Debate. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pra varanda mais famosa do Brasil. Meus amigos varandeiros, o STJD julgou o Santos novamente no dia de hoje. E a pena do Santos, que preventivamente tinha tomado 30 dias sem público, aumentou. Agora o Santos terá oito partidas sem torcida e não poderá jogar na Vila Belmiro durante seis jogos. O Santos tomou uma punição de oito jogos, já cumpriu um contra o Flamengo, vai cumprir o segundo contra o Goiás no próximo domingo e vai precisar jogar seis partidas com portões fechados e num raio de 150 quilômetros da Vila Belmiro. Portanto, o Santos não poderá jogar sequer aqui na capital, né? Terá que jogar no interior de São Paulo. E o estádio do Red Bull Bragantino, na Bia Bichedi, é um dos favoritos para sediar os jogos do Santos Futebol Clube, até pela distância, é um estádio bem organizadinho, por mais que seja um estádio antigo. Na Bia Bichedi pode realmente sediar os jogos do Santos Futebol Clube. Além da punição sem torcida, né? E sem jogar na Vila Belmiro, o Santos ainda tomou uma multa financeira de 80 mil reais. A diretoria do Santos, em conjunto com o departamento jurídico, deve recorrer da punição visando ter uma redução da pena. Agora, vindo do STJD, essa pena pode, inclusive, ser aumentada. Não sei, não, se vale a pena recorrer, né? Claro que é uma brincadeira, o Santos precisa buscar os seus direitos, né? Eu acho que a pena foi muito pesada. É claro que não estou aqui, né? De alguma forma, isentando o torcedor do Santos, que acabou cometendo atos ali que a gente não aprova. Mas eu entendo que a punição foi muito pesada comparado à punição que o Vasco da Gama recebeu no dia de ontem, quatro jogos e 35 mil reais. Ah, Marcão, mas o Santos é reincidente. O Vasco da Gama não teve o interrompimento da partida. O Santos acabou tendo. Enfim, tem muitas situações, né? Que são discutidas ali pelos torcedores. Mas a realidade que me deu a impressão de ser uma punição muito pesada para o Santos Futebol Clube. E olha, essa punição, ela estava ficando em seis jogos. Houve um erro na contagem. E aí o advogado do Santos questionou, né? O juiz sobre isso. E aí nós tivemos uma mudança no voto do juiz, que de fato acabou punindo o Santos em oito partidas e não em seis, como estava sendo definido. Enfim, coisas de Brasil, coisas do STJD. Meus amigos varandeiros, os jogos que o Santos não jogará na Vila Belmiro são os seguintes. Santos e Botafogo, Santos e Atlético Paranaense, Santos e Grêmio, Santos e Cruzeiro, Santos e Vasco da Gama e Santos e Red Bull Bragantino. O Santos só volta a jogar na Vila Belmiro contra o Curitiba no dia 22 de outubro de 2023 pela 29ª rodada. Olha, pesadíssima punição do Santos Futebol Clube. Repito, pesadíssima punição do Santos. É o momento dos mais delicados para o Santos Futebol Clube. Estou muito preocupado com tudo que está acontecendo no Santos, hein? E olha, falando de reforços, né? Marcão, tudo bem, a punição aconteceu. E aí, está vindo alguém para resolver o problema técnico do Santos? Por enquanto, somente o Dodô está confirmado, hein? O Santos não anunciou o Dodô oficialmente, mas o jogador se despediu hoje do elenco do Atlético Mineiro e amanhã deve realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo Santos Futebol Clube neste final de semana. Dodô, 31 anos de idade, última passagem pelo Santos em 2018. Ele é um torcedor do Santos. Dodô já disse aí claramente que torce pelo Santos, era torcedor do Santos quando era garotinho e vem para o Santos, claro, para ser titular do lado esquerdo. Garoto Kevson, que é muito bom jogador, claro, que vai aí buscar um pouquinho de aprendizado com o Dodô. O Dodô é um lateral experiente, né? Rodou vários clubes aqui no futebol brasileiro e também jogou em clubes da Itália. É um jogador muito experiente. Não é um baita jogador, mas é bom jogador, né? Sabe fazer muito bem o arroz com feijão o Dodô. Eu particularmente acho que foi uma contratação interessante do Santos. Volto a dizer, não é um jogador que vai chegar e resolver o problema do Santos, mas eu vejo o Dodô como uma contratação interessante. Torço muito para que o Dodô esteja bem fisicamente. Esse é o grande problema do Dodô recente, né? No Santos Futebol Clube, lá atrás, ele também sofreu com problemas físicos e no Atlético Mineiro recentemente também ficou um bom tempo fora. Tomara que o Dodô esteja bem, porque bem fisicamente ele pode sim acrescentar muito nesse elenco do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, o atacante Soteudo assinou o seu contrato finalmente com o Santos Futebol Clube. Nós aqui do Varanda Futebol Debate já havíamos antecipado alguns dias atrás que o Santos não iria declinar da compra do baixinho Soteudo. Até porque o clube mexicano não aceitaria a desistência do Santos e poderia, inclusive, recorrer à FIFA. O Santos compra o Soteudo por 20 milhões de reais, Soteudo assina o seu contrato até 2027 e agora o Santos fica com o mico na mão oficialmente, né? Soteudo que voltou a treinar no dia de ontem. O Santos pretende emprestar o jogador ou até mesmo vender para um outro mercado. A grande preocupação da diretoria Santista é que o Soteudo, infelizmente, já atuou sete partidas aqui no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro. Portanto, ele praticamente fecha essa porta de possibilidade. O Soteudo pode acabar sendo negociado para um outro clube do futebol sul-americano, como, por exemplo, o futebol argentino, né? Porque aí ele não teria problema, especialmente clubes que disputam a Copa Libertadores da América. É isso que o Santos vai apostar para que Soteudo realmente não traga um prejuízo ainda maior financeiramente, até porque o salário do Soteudo é um dos maiores salários do elenco do Santos. Então, além de ter que pagar o Tigres do México 20 milhões de reais em quatro parcelas a primeira em setembro, o Santos vai precisar arcar com 100% do salário do Soteudo, que não é um salário baixo, né? O Soteudo ganha mais de 500 mil reais por mês e é um salário bastante pesado para o atual momento do Santos Futebol Clube, especialmente quando o jogador não joga, né? Então, pagar um salário desse para um jogador que está jogando já não é fácil. Imagina para um jogador que está encostado, como é o caso do baixinho Soteudo. Meus amigos varandeiros, o Santos Futebol Clube treinou no dia de hoje e Paulo Turra está com o time praticamente definido. Kevson será o titular pela esquerda e João Lucas será o titular pela direita. Gabriel Inocêncio, grande surpresa, perde realmente a sua posição de titular. Ele que vinha até fazendo jogos razoáveis, né? Dava a impressão que o João Lucas sairia por questões técnicas e o Inocêncio seria deslocado pelo lado direito. Mas não é isso que vai acontecer. Luan Dias, conforme dissemos no dia de ontem, está fora. Luan Dias vai para o banco de reservas e Lucas Braga será o titular. O Santos retomando o esquema tático 4-3-3. João Paulo no gol, João Lucas pela direita, Joaquim Messias e também o lateral Kevson formam a linha de quatro. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima formam o trio do meio campo do Peixe. E no ataque, Lucas Braga, Mendoza e Marcos Leonardo ficarão com a responsabilidade de colocar a bola na rede. Santos e Goiás no próximo domingo às 11 horas da manhã. Partida sem público, hein? Não teremos público na Vila Belmiro. Mais uma vez o Santos joga com a Vila Belmiro vazia. Jogo de seis pontos para o Peixe no próximo domingo e, claro, com transmissão do Varanda Futebol Debate da Varanda mais famosa do Brasil. É isso, meus amigos varandeiros. Santos continua em busca de novos reforços no mercado. Aliás, busca reforços. Não novos, né? Porque só trouxe até aqui o Dodô. E a realidade é que está faltando criatividade, está faltando dinheiro e está faltando competência para o Santos contratar jogadores para reforçar o elenco. Que situação do Peixe, hein? Que coisa! Mamãe! É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Tchau! Tchau! Tchau!